Falo de cerca de 3 bilhões de reais à disposição da luta contra o novo coronavírus. Justiça Federal de Brasília mandou bloquear esse dinheiro do fundo eleitoral e também do fundo partidário. Essa verba agora então pode ser usada pelo governo federal em ações de combate à Covid-19. Vamos ao vivo então até Brasília, saber os detalhes disso com o Nilson Clava. Nilson, boa noite, bem-vindo. Conta aí, por favor, quais são os detalhes dessa determinação, dessa decisão da Justiça, hein? Boa noite, Tralho, boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Olha, essa foi a decisão do juiz federal Itajiba Cata Preta Neto, ele que é da 4ª Vara Cível da Justiça Federal em Brasília. A decisão dele foi justamente por bloquear esse valor, esse valor tanto do fundo eleitoral quanto também do fundo partidário, um valor total de 3 bilhões de reais para disponibilizá-lo no combate ao novo coronavírus. O fundo eleitoral é aquele utilizado nas campanhas eleitorais, ele soma um valor de 2 bilhões de reais e o fundo partidário é utilizado para a manutenção do dia a dia dos partidos políticos, né? Esse ele fica num valor ali aproximado de 960 milhões de reais. A decisão do juiz foi então pelo bloqueio desse valor para que ele possa ser utilizado pelo executivo, pelo governo no combate ao novo coronavírus e também nos reflexos econômicos. Ele cita que essa crise traz reflexos palpáveis de desemprego, de falta de circulação de mercadoria, daquele trabalhador informal com dificuldade inclusive para conseguir alimento por não ter renda fixa. E que diante dessa situação, segundo o juiz, é um apelo contra a moralidade e a manutenção da disposição desses valores para os partidos políticos. A gente separou um trecho dessa decisão que o juiz diz o seguinte, dos sacrifícios que se exigem de toda a nação não podem ser poupados apenas alguns, justamente os mais poderosos que controlam, inclusive o orçamento da União. Então essa foi a definição da Justiça Federal em Brasília, bloquear tanto os valores do fundo eleitoral quanto do fundo partidário para que eles sejam utilizados no combate ao novo coronavírus. Vamos ver então agora, né, Nilson, como é que vai ficar isso, né? Se vão recorrer da decisão, se esse dinheiro de fato vai ser usado, para onde vai ser usado, quer dizer, tem muitas questões ainda para serem respondidas a partir dessa decisão da Justiça.